A paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Maria Nunes, quero convidar você para vir comigo nessa oração. Desde já deixa o seu like, se ainda não é inscrito, não se inscreva e junto nós somos mais fortes. Vamos fazer uma oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cubrirá com as suas pernas debaixo das suas asas, estará seguro. A sua verdade escura e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole o meu dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido somente com os teus olhos, olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu é o Senhor, és o meu Deus, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te a sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará o teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará o leão ácido e calcará aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão esclarecidamente me amou, também o lhe valoei, o loei no alto retiro. Porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, lhe valoei e glorificarei. Dar-lhe abundância de dia e eu lhe mostrarei a minha salvação. Amado Deus e amado Pai, nesta tarde maravilhosa, nesta manhã, que esta pessoa for ouvir esta oração. Seja qual for o momento, Senhor, que ela for ouvir esta oração. Que, Senhor, que o teu nome venha ser honrado e glorificado na vida desta pessoa que está enferma. Esta pessoa que está enferma, Senhor, que está em cima de um leito de enfermidade, que já foi desenganada pela medicina. Que o câncer, meu Deus e meu Pai, está consumindo a vida dela. Que a AIDS está consumindo a vida dela. Que a tuberculose está consumindo a vida desta pessoa. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, arranca deste corpo todo o mal. Que seja banido e lançado no abismo a enfermidade. Que seja banido e lançado no abismo a dor e a enfermidade. Em nome de Jesus, sai deste corpo agora pelo poder e autoridade. Que é no sangue de Jesus Cristo Nazareno. Meu Deus e meu Pai, traga paz onde não tem paz. Traga alegria, meu Deus e meu Pai, onde não tem alegria, Senhor. Ah, Deus, se a causa é impossível, entra. Meu Deus e meu Pai, nessa causa, Senhor amado. Ah, meu Deus e meu Pai, faça uma grande obra, Senhor. Obra, meu Deus, de cura, de libertação, de transformação. Eu creio. Creio na libertação desta pessoa. Creio na libertação desta pessoa, na transformação desta pessoa. Creio que chuvas de bênção está caindo sobre esta vida, meu Deus e meu Pai. Creio que esta pessoa, meu Deus e meu Pai, rios de alegria, meu Deus e meu Pai. De chuvas de alegria, meu Deus e meu Pai, está caindo sobre a vida desta pessoa, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, envia o Teu exército de anjos, meu Deus e meu Pai. Trazendo paz, alegria, tranquilidade, meu Deus e meu Pai. Sabedoria, Senhor, sobre a vida desta pessoa, Senhor. Que a tristeza caia por terra. Que a tristeza caia por terra. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno. Vai saindo, em nome de Jesus, toda a oração contrária. Toda a obra de uma cumbaria de feitiçaria, em nome de Jesus. Sai. Sai do lado desta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, entra na casa desta pessoa, Senhor amado. Vai de encontro a esta pessoa que está aí, meu Deus e meu Pai. Que está aí no leito de OTI, Senhor Jesus querido. Vai de encontro a esta pessoa que foi desenganada pela medicina, Senhor amado. Ah, Deus e Pai, por Deus, que o médico falou, Senhor. Que ela não vai se levantar mais deste leito, mas Tu é quem dá a última palavra. A última palavra, quem dá, é o Espírito Santo, visita agora. Visita agora, meu Deus e meu Pai, trazendo vida onde não tem vida. Trazendo alegria onde não tem alegria. Oh, Deus, Tu és o Deus que ressuscita, meu Deus e meu Pai. Tu és o Deus de vida e vida com abundância. Tu és o Deus que faz coisas grandes acontecerem. Oh, Espírito Santo de Deus, visita agora, neste momento, Senhor. Esta pessoa que está passando por dificuldade financeira. Essa pessoa que está desempregada, meu Deus e meu Pai. Visita a família deste homem, meu Deus e meu Pai. Que tirou a sua própria vida, meu Deus, por causa do desespero. Por causa do desemprego, meu Deus e meu Pai. Porque o inimigo colocou na cabeça dele, meu Deus, que ele tinha que tirar a sua própria vida. Porque não está dando mais. Não estava dando mais para viver, Senhor. Nesta situação, Senhor. Porque a porta estava fechada. Mas a Tua palavra diz que a porta que Tu abre, o homem não fecha. E a porta que Tu fecha, o homem não abre. Não abre. E Tu tem a chave que abre todas as portas. Abre a porta para esta pessoa, Senhor. Tu és a luz no fundo do túnel, Senhor. Tu és a luz no fundo do túnel. Visita esta pessoa que está em desespero, meu Deus e meu Pai. Que está passando, meu Deus e meu Pai, pelo furacão. Tu és um Deus que acalma a tempestade, a ventania. Entra nesta casa fazendo uma mudança, meu Deus e meu Pai. Restaurando vidas. Vidas que estão aí atribuladas. Vidas que estão aí querendo sair da sua própria casa, meu Deus. Que estão querendo tirar a sua própria vida. Que estão querendo, meu Deus e meu Pai, entregar a sua vida para o desespero. Sangue de Jesus tem poder. Vai saindo desespero. Que a paz entra nesta casa. Que a paz reina nesta casa. Que a alegria reina nesta casa. É no nome de Jesus. Sai desespero. Sai tristeza. Sai angústia. Sai agora canseira. Sai agora fadiga. Sai desespero. Sai desse coração. Vai saindo agora. Vai saindo agora. É no nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora. Toda tristeza. Toda aflição. Todo desespero. Que seja repreendido. Em nome de Jesus Cristo. Nós acreditamos. Em nome de Jesus. Que o Senhor vai trazer paz dentro desta casa. No meio desta família. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Entra, meu Deus e meu Pai. Entra, meu Senhor. Alegra, Senhor, esta vida. Alegra esta vida, Senhor. Dai vida. Traz vida onde não tem vida. Traz esperança onde não tem esperança. Traga, meu Deus e meu Pai. A alegria. A transformação. A saúde, meu Deus. A vida para esta vida que está aí, Senhor. Em desespero. Que está querendo tirar a sua própria vida, Senhor. Ah, Deus e Pai poderoso. Faça com que esta pessoa, Senhor. Se lembre dos momentos de alegria, Senhor. Dos momentos de paz que ela teve. Não só dos momentos de tristeza. De angústia. Que a angústia caia por terra. A depressão caia por terra. Eu sei, Satanás. Demônio da depressão que tem tirado muitas vidas. Caia por terra hoje. Caia por terra hoje. Em nome de Jesus Cristo. Que o desespero caia por terra. Caia por terra. E que a paz reina nesta casa. Que a alegria reina dentro desta casa. Que a tristeza sai. Em nome de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus. Vem trabalhar de uma forma especial. Entra nessas vidas. Lavando, purificando. No rio de água viva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que vive reina para todos sempre. Amém.